Olá, bom dia, bom dia, tô aqui com o Matuza que acordou agora, dormindo no sofá Eu vou pro nome do Matuza, mas o Galego Tô comprando no pescoço, tô dormindo no sofá, porra Eu não faço com a brava, eu não faço com a brava Diga aí, pô, quando nós vai, eu e o Galego Então vai pra parar, pô, eu vou parar aquele Vamos cortar três pra parar, né? É isso aí Tchau, vamos voar mais do que avião nas arturas Não adianta Bora vovó Vou cuidar, vou viajar Boa viagem, às vezes acompanha, juízo, né? Juízo Vai mandar algum recado pra João? É, João, ó Negócio desse Que ele prometeu Ele prometeu a senhora Ele é seguro, vóvó? Não sei, acho que ele é bem seguro Não ganho dinheiro na bolsa dele, não Tá bom Ah, vou dizer E aí, galerinha, um ando ligão Ah, irmão Gomes Vamos pra mais uma viagem Fé em Deus Tá pronto? Porra, hein, como eu ficamos distantes, velho Agora, agora aqui Começou a viadeira Olha, ali eu matou a noiva ali, ó Eu quero Vinícius Fitinha e Ekão Aí Ekão não vem Eu quero todos Tamo juntos, viu, meu primo Alô, Gervan Saponeiro Gato Bora com o pai É isso aí Cuidado Alô, YouTube Dá um alô aí Olha ali, alê delas Famoso alê delas E o famoso, não são só delas mesmo É delas mesmo É delas, pô Você é delas também? Rapaz, é coisa Pra cima, né, meu Pitch Aí, a galera na estrada E aí, bebê E aí, meu lindo Se apresenta aí pro povo Fala o seu nome Oi, meu nome é Marcos Góios Trabalho aqui Prestando serviço Babadeira Assustente de camarim Assustente do artista, né Principalmente E aí, vamos que vamos, né, bebê Como é que tá sendo a sua experiência aí Minha experiência sempre foi ótima, bebê Eu faço tudo com amor A voz dele é Tão assim, emocionado, né Tão emocionado Tão apaixonado Porque quem tá gravando É igimar É igimar Descemos aqui pra almoçar E é um empresário, né Galerinha, paremos aqui pra jantar, né Falou que já jantemos E agora Tamo só esperando o resto da banda Pra gente pisar, né Ó A entrada do ano budinho Começa essa aqui, ó E aí Descendo aqui agora para o hotel, né? E aí?